O rajasauro ou rajasauro namadense, que significa réptil real em namada, com o gênero do dinossauro terópode abelissaurino, que viveu há cerca de 67 milhões de anos atrás, no período Cretáceo, que vai de 145 a 65 milhões de anos, onde atualmente é o Vale do Rio Namada, na Índia, sendo natural na formação Lameta. Nessa época, a Índia era uma ilha devido ao desembramento do supercontinente Goduana. Embora seja possível que os animais ainda pudessem transitar entre os continentes próximos à criação da superfamília Majungasaurídeo, e sua inclusão de abelissaurídeo da Índia, Madagascar e Europa, incluindo o rajasauro, mais uma vez reiteira isso. A formação Lameta produziu várias outras espécies de dinossauros, incluindo a brissaurídeo de saurópolis, titanossauro semelhante a outros, massa terrestre de Goduana. A área durante o Cretáceo provavelmente foi aborizada, e serviu como local de nitificação de várias espécies de criaturas. Uma equipe da Universidade de Chicago levou mais de 20 anos para coletar ossos suficientes para reconstruir o modelo do animal. O rajasauro poderia chegar a 11 metros de comprimento. O rajasauro se tornou uma atração turística para o estado de Gujarat. A formação Lameta foi descoberta pela primeira vez em 1981 pelos geólogos, que trabalhavam para a Geológica Sul-Ven of India, G.N. Dagi e Dagi, Macri-Mongra-Ker. Após receberem estruturas de calcário, mais tarde reconhecidas como ovos e dinossauros, trabalhadores por trabalhadores da pedreira de cimento ACC na aldeia de Raui, perto da cidade de Bazu, no estado da Oeste da Índia. Os restos do rajasauro foram encontrados nesse leito, de calcário e ricos em fósseis para um geólogo G.N.C.S.I. J.N.I. foi indignado para escavado em duas viagens separadas de 1982, 83 e 83, 83 e 84. Em 2001, a equipe da América Sul-Ven of India, F.N.G.S. J.N.G.S. com apoio da Universidade de Panjú, junta-se ao estudo para reconstruir os restos. Esse trabalho de fragmentos do rajasauro também foi encontrado nesse leito de A.D. em Madalha, na parte norte da formação lameta, a saber, em pedaços da mandíbula superior, rajasauro foi formalmente descrito em 2003 pelo geólogo Jeff Wilson e os colegas dele. O nome genérico, rajasauro, devia do Sankriston, raja, que significa rei, soberano ou chefe, ou melhor. Sua espécie é do grego, antigo sauro, que significa lagarto. Seu nome específico, namadense, revere-se ao rio Namanda, no centro da Índia, perto de onde foi descoberto. Em 2010, o paleontolo Gregor S.A.O. estimou o comprimento do corpo do rajasauro em 11 metros de comprimento e um peso de 4 toneladas. Em 2016, seu comprimento foi estimado em 6,6. No mesmo ano, outras estimativas estimou em 10 metros e 3 toneladas de comprimento. Rajasauro se assemelhava muito ao abelissaurídeo rajasauro do Madagassar. Com uma separação de 20 milhões de anos, os abelissaurídeos normalmente tinham 4 dedos de braço. Para compensar, uma cabeça fortemente construída, que era a principal ferramenta para caça. No entanto, o crânio era muito curto e ele provavelmente tinha musculatura modesta na mandíbula e os dentes eram curtos. Os abelissaurídeos provavelmente tinham uma força de mandíbula mordida semelhante ao do Alossauro. Cerca de 3.500 mil ovos. O rajasauro vai aparecer em Jurassic World Domínio. E vai ter que ter um brinquedo da Mattel. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.